No dia de ontem, GCMs da Romu, equipe especializada da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz, em conjunto com agentes da Guarda Civil Municipal de Brejo da Madre de Deus, localizaram quatro pessoas envolvidas em roubo, receptação e tráfico de drogas aqui na terra das confecções. Eduardo, coloca o vídeo aí do momento do assalto. Coloca aí o vídeo. O fato é que no início da tarde da última terça-feira, um elemento roubou o celular de uma jovem no bairro Cruz Alta. A ação criminosa foi registrada por uma câmera de monitoramento e o vídeo chegou até a Guarda Civil Municipal, que realizou diligências para localizar o ladrão que tomou o celular da vítima. Em ação conjunta, os guardas chegaram até o acusado do roubo. Além de uma jovem que comprou o celular roubado, um menor é envolvido com o tráfico de drogas e outro indivíduo suspeito de outros roubos. Acredite se quiser. O fato que chama a atenção é que uma das pessoas envolvidas nessa situação, porque não é só uma pessoa, não é só o fato do ladrão roubou, não. Tem gente por trás. Uma pessoa foi até uma loja de assistência técnica de celular aqui em Santa Cruz e deixou dois celulares. Entre os dois celulares estava esse celular que foi roubado dessa mulher, da jovem. A guarda foi até a loja de assistência técnica aqui em Santa Cruz para buscar os dois celulares. Quando o efetivo questionou sobre os celulares, o dono da loja disse que um elemento chegou na loja dizendo que tinha esquecido a senha do próprio aparelho. Aí, o cidadão que é trabalhador pegou o celular, tá ok, a gente vai fazer o nosso serviço, depois você vem buscar. Os quatro envolvidos foram conduzidos para a delegacia de plantão em Santa Cruz, inicialmente, o repórter Paulo Viana vai conversar com a vítima que teve o celular roubado, a jovem que aparece no vídeo onde o elemento puxa o celular. Foi no ar. Eu aproveito e converso com a vítima, que foi assaltada, onde o elemento acabou levando o aparelho celular dela. Como foi que se deu essa ação? Bem, eu fui levar o meu irmão na casa do meu pai, era por volta de meio, dia e quinze, e com a minha filha. Todos os dois têm quatro anos. Chegando próximo à esquina, o rapaz do postinho de saúde me parou, conversou um pouco comigo, nisso ele passou por trás, deve ter visto o celular, ele foi, seguiu em frente e ficou mexendo no lixo, me esperando, eu ia em seguida, né? Quando eu terminei a conversa, eu fui na direção dele, ele veio, passou por mim, quando passou por mim, olhou para o meu short, viu o celular, e voltou. No que ele voltou, eu senti as pesadas dele na calçada, quando eu virei, ele já estava com a mão no meu telefone, e tirou, assim, com muita força, e eu corri atrás dele, mas não consegui, quando eu vim hoje à tarde prestar a queixa aqui, esperei um pouco, aí eu recebi a notícia que a guarda tinha pego ele e mandou esperar um pouco. Eu estou aqui até agora. Esse fato se deu ali no bairro Cruz Alto? É, ali na Avenida César Aragão, em frente a um salão de beleza. No momento, a senhora percebeu as passadas dele na calçada, quando você virou, não teve mais chance, ele já estava em cima já. Foi muito rápido, até assim, porque eu estranhei, sabe, ele, mas eu senti que ele vinha por trás de mim, mas quando eu virei foi muito rápido. Eu ainda consegui pegar no telefone, mas ele, por ter mais força, a mão muito grande, aí ele conseguiu pegar e correr. E às sete horas da noite, ele estava na minha rua novamente. Foi onde eu vi ele e disse, cadê meu celular? E ele correu e deixou o chinelo. Inclusive, chegou a derrubar a senhora. Ele me derrubou, é assim, ele falou que não me derrubou, aí a filmagem está aqui, todo mundo vê que ele me derruba e correu. É assim mesmo, né? No momento, a senhora estava na delegacia, prestando a queixa, a informação chegou, já que a guarda tinha capturado mesmo, inclusive recuperando o aparelho do celular. Isso mesmo, ele é um ladrão bonzinho, ele me roubou, mas ele entregou onde é que estava, a guarda trabalhou muito bem, né? Eu dou os parabéns e estou aqui. Esperar que o delegado chegar, mas agradecida e de parabéns. Aguardo pelo trabalho e vida que segue. Você já tinha sido vítima de assalto alguma vez? Não, nunca tinha sido assim, dessa maneira, não. Já teve furtos, assim, de alguém pegar algo meu sem eu ver, mas nessa brutalidade, assim, não. Esperar que seja a última, né? A gente sempre espera que seja a última, mas o mundo de hoje está desse jeito e é para trocar por droga e tem quem compre o celular, né? Meu celular foi R$ 1.300, a menina comprou por R$ 100 e achou que não fez nada de mal, então aí acaba a consciência de cada um, né? Boa sorte. Obrigada, boa noite. A matéria foi gravada ontem à noite, o relato da vítima do assalto. Ainda sobre esse caso, o repórter Paulo Viana conversa com o GCM Vital da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz do Caparibe e para quem está querendo saber quem é o elemento que aparece no vídeo puxando o celular do bolso da vítima, está aqui na tela, na marca da exclusividade, a imagem do pilantra. Ó, coloca aí a reportagem da Guarda Civil Municipal. Chama na rota! O trabalho foi no efetivo da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz do Caparibe, equipe da Romu, apresentando esta situação na Delegacia de Polícia da Capital das Confecções. GCM Vital conversa conosco agora a situação esta que teve nisso após a Guarda tomar conhecimento do indivíduo que teria praticado um assalto onde levou o aparelho celular da vítima, uma mulher, ali no bairro Cruz Alto, aqui em Santa Cruz do Caparibe. Estávamos em Ronda agora no período da tarde quando recebemos essa informação de que o indivíduo que havia praticado esse roubo ele se encontrava ali nas proximidades da Palestina. Fizemos deslocamento ao local, foi quando localizamos o indivíduo com a mesma roupa ainda que ele tinha cometido o assalto no dia anterior, fazendo assim que a gente conseguisse identificar ele facilmente. Ao ser indagado ele confirmou o assalto e nos levou ao local onde teria entregue o celular para trocar por uma dívida de drogas que ele tinha. E fomos lá em São Domingos, distrito de Brejo da Mada de Deus, onde chegando no local uma menor disse que realmente estava com o celular, tinha comprado o valor de 100 reais, pedimos autorização para entrar na casa e procurar o celular, o avô da mesma nos deu autorização. Quando entramos lá, elas negando em todo momento que o celular estava na casa, certo? Mas aí encontramos droga e bastante dinheiro trocado. Onde ela disse que não era dela, era do irmão e que o celular ela tinha dado ao irmão para o irmão levar para formatar o celular. Fizemos deslocamento até o Bandeira para localizar o indivíduo que seria o irmão dela, também menor de idade, certo? Chegando lá no local ele confirmou que o dinheiro e a droga era dele e que tinha levado o celular para o conserto. Nos levou ao local onde teria deixado o celular, conseguimos recuperar o celular e trouxemos aqui todos os imputados para a delegacia. Chegando aqui por volta das 8 horas da noite já chegou uma nova vítima que disse que o primeiro indivíduo também tinha roubado sua bicicleta na noite da sexta-feira. Questionamos o indivíduo e ele assumiu a autoria do crime e nos levou ao local onde mais uma vez teria trocado por droga a bicicleta no bairro Santo Agostinho. Chegando lá no local não conseguimos encontrar droga mas encontramos o bem já todo desmontado mas conseguimos recuperar boa parte da bicicleta perdendo apenas a cela e um pneu o restrito recuperado e trouxemos o indivíduo proprietário da casa também para a delegacia ou seja nessa ocorrência tivemos duas vítimas tiveram seus bens recuperados o assaltante um tráfico de droga e duas receptações. A bicicleta segundo o relato da vítima foi tomada de assalto na última sexta-feira da semana passada já aparelho celular foi tomada de assalto na tarde desta quarta-feira aqui em Santa Cruz do Capo Maríbe. Isso mesmo a bicicleta foi tomada de assalto sexta-feira 11h30 da noite e o celular no dia de ontem mas graças a Deus aí tivemos vezes de conseguirmos recuperar os bens. Esse indivíduo já com bronca na justiça? Dos quatro que trouxemos para a delegacia três já tem passagem temos aí duas pessoas menores de idade que são irmãos aí um está sendo trazido por tráfico e a outra por receptação As vítimas inclusive a mulher no momento que estava prestando queixo da delegacia de polícia foi o momento que a guarda chegou com esse bilhante É isso mesmo ela viu nas redes sociais que tínhamos capturado aí o indivíduo e veio para a delegacia para fazer o reconhecimento do mesmo e prestar queixa A guarda seu municipal sempre atenta a combater a criminalidade aqui em Santa Cruz e no Caparim Lógico contando com o apoio da sociedade também que é de fundamental importância passar as informações para a guarnição como também fazer o registro da ocorrência É isso mesmo Paulo a gente teve aí o apoio da população que reconheceu o indivíduo e assim que avistou ele na rua nos informou e pronto fizemos a captura do mesmo e conseguimos recuperar os bens Inclusive na hora do assalto a esta mulher ele chegou a derrubá-la É ele age com bastante violência ele é um indivíduo que tem um porte avantajado então ele tem muita força então ele se utiliza de sair para amedrontar as vítimas e para subtrair as coisas das vítimas Nessa situação o trafo de drogas um celular aparelho celular recuperado a bicicleta também recuperada quatro indivíduos apresentados na delegacia de polícia sendo dois menores um homem e uma mulher menor de idade e dois maiores Isso mesmo Paulo São irmãos 15 e 16 anos um casal um indivíduo pela receptação da bicicleta e o algoz que fez os dois rubos Está com o efetivo da guarda e deixa a ocorrência Além de mim o Romureano 13 e o Romureano 14 Parabéns pelo trabalho que está na guarnição Obrigado a atenção do senhor para com a imprensa A gente que agradece a imprensa por divulgar o nosso trabalho Já sempre está conversando conosco trazendo detalhes com relação a esta situação apresentada na delegacia de polícia da capital das confecções Reportagem Paulo Vena E aí